Tempestade aqui já acalmou, então nós podemos dar sequência ao nosso trabalho aqui. Continuando então o diálogo sobre contatos diretos com seres extraterrestres. Bom, eu vou contar uma história para vocês, para quem não leu o livro do general Moacir Ushua, mergulho no hiperespaço. O general Ushua, além de ser um general, ele era professor de mecânica racional na escola militar. Então ele era um professor de ciências exatas, um professor de física, vamos assim dizer, a parte da mecânica, as leis de Newton, toda aquela calculeira toda, a escola de engenharia militar, essa coisa toda. Muito bem, e ele era um médium também, o general era um médium. Então esse é um arquétipo interessante de você entender na vida do general. Muito bem, então ele montou um grupo de ufologia em Brasília na década de 60, 70. Ele coordenava um grupo de ufologia em Brasília. Então vamos cá. Muito bem. Esse general, ele vai escrever um primeiro livro ligado à ufologia, chamado A Parapsicologia e os Discos Voadores. Estava em moda na década de 60, o termo parapsicologia. Os fenômenos paranormais, como através de sensitivos, de médiums e tudo mais, estava muito em voga na década de 60, 70, com este termo que foi, vamos assim dizer, cunhado nessa época, parapsicologia. Então é a psicologia do paranormal. Tentar entender os fenômenos paranormais provenientes de sensitivos. Então, eu lembro que nesta época, foi inaugurado em Curitiba, eu não sei se existe até hoje, mas a faculdade de parapsicologia. Você tem a nível superior, uma faculdade de parapsicologia. E eu lembro que o presidente dessa faculdade, eles estudaram muito Thomas Grimmorton, sabe? E tudo mais. Bom, então, toda a fenomenologia paranormal e mediúnica, incorporação, psicografia, todos os fenômenos ligados à mediunidade, até materialização de espíritos, tudo isso passou a ser estudado pela, então, moderna parapsicologia. Como uma ciência mesmo, tentando entender o fenômeno mediúnico, o fenômeno paranormal. Quando, quando, alguns sensitivos, alguns médiuns, começaram a incorporar na sua fenômenologia paranormal, o contato agora, não mais com espíritos, mas com entidades extraterrestres. Então, a partir do momento que houve o envolvimento, então, da chamada fenomenologia ufológica, conectada com alguns paranormais, com alguns sensitivos, com alguns médiuns, a parapsicologia começou a se interessar. Inclusive, o general Ushua, ele vai escrever um primeiro livro, presta atenção, chamado A Parapsicologia e os Discos Voadores, o caso Alexânia. Então, esse é o primeiro livro que ele vai escrever. Por quê? O general Ushua, ele começou a estudar um médium, um sensitivo, que morava numa fazenda, a uns 70 quilômetros de Brasília, numa cidade chamada Alexânia. Tá ok? Então, vocês podem procurar no mapa aí, próximo a Brasília, uma cidade chamada Alexânia. E numa fazenda, tinha um caseiro nessa fazenda, e esse caseiro era um tremendo de um paranormal. E, o que que acontece? Agora, este livro do general foi reeditado por uma editora aqui da minha cidade de Limeira, que edita, que costuma editar o livro, os livros de, como é que fala? De alguns ufólogos brasileiros e também do, 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 do... Oh, meu Deus, o famoso espírito aí do... Os livros publicados lá por Curitiba, por... Ah, só fugiu no... Ramatiz. Então, os livros de Ramatiz é editado por essa editora aqui de Limeira, chama Editora do Conhecimento. E ela resolveu, né, junto com o menino lá de São Paulo, da Projada, né, que fez os vídeos aí da Data Limite, eles resolveram reeditar esses livros do general Ushua. Então, ele editou o Mergulho no Hiperespaço e o Mergulho no Hiperespaço, que é o segundo livro. Então, esse paranormal, esse caso, Alexane, esse médium, ele... Faz um favor pra mim, Carlão, procura no seu celular aí, o nome desse médium, que eu não lembro agora o nome do médium. Não sei se você consegue captar o nome desse cara aí. Talvez tenha uma resenha do livro, e nessa resenha tem esse nome do cara, desse paranormal. E, na fazenda desse cara, o que aparecia de bolas luminosas, de discos voadores, era uma coisa, assim, surpreendente. E, são... Esse sensitivo, ele dizia que tinha contato direto com os seres extraterrestres. Contato paranormal, contato mental, contato mediúnico e contatos físicos, também, com esses seres extraterrestres. Nesse livro, A Parapsicologia e os Discos Voadores, o Gênero vai contar uma história... Presta atenção. O Gênero Show vai contar uma história que é a seguinte, que, para vocês entenderem, contatos direto com os seres extraterrestres. O Gênero Show vai contar uma história seguinte, que ele começou a estudar esse paranormal, ele ia na fazenda, só que quando ele ia na fazenda, não acontecia nada. Não parecia luz, não parecia bola. Às vezes, acontecia alguns contatos mediúnicos, uma reunião mediúnica que eles faziam, recebiam mensagens, o cara canalizava mensagens de entidades extraterrestres e tudo mais, conversavam com eles. Nessa época, o Gênero Show, ele tinha uma enteada, ele tinha uma enteada, e essa enteada, ela foi diagnosticada com doença de Chagas. e foi internada no hospital de base, lá em Brasília. E a menina passou a estar desenganada pelos médicos, com o coração três vezes maior do que o normal, inchado, aquela coisa bastante forte. E o Gênero Show não sabia mais o que fazer, e a menina esperando a morte no hospital. E, numa dessas reuniões que ele foi lá falar com esse sensitivo, com esse paranormal, ele falou assim, poxa, será que os seus amigos, esses amigos, não podem dar uma força, não podem ajudar, no caso dessa minha filha, dessa minha enteada, né? E o médium falou assim, viu Carlão, olha, você traz essa moça aqui na fazenda, não tem outro jeito, você precisa trazê-la aqui. se o ET puder fazer uma intervenção, ele vai fazer aqui. O Gênero, puta, mas como é que eu vou tirar essa mulher do hospital? Essa mulher está lá no leite de morte, vou levar para casa. Bom, então o Gênero Show pensou da seguinte forma, foi lá conversar com os médicos, falou assim, olha, tem cura, minha filha? Não, não tem, não tem mais o que fazer com essa pessoa, ela está para a morte realmente, né? está sendo encaminhada para a morte, não tem o que fazer. Muito bem. Aí, então, ele falou assim, então faz o seguinte, eu quero retirá-la do hospital, porque eu quero que ela morra em casa. Aí, como ele era uma pessoa importante, ele conseguiu isso, e ele levou a menina para casa, tirou-a do hospital. E nesse inteirinho, o que ele fez, ele levou para a Alexânia, botou no carro, levou para a Alexânia, lá na fazenda do cara. Então, então, anoteceu, tal, aquela coisa toda, o sensitivo ao paranormal, olha, com uma maca, mancha bem, eles levaram essa pessoa no meio do pasto, no meio do pasto, umas 10, 11 horas da noite, e aí esse sensitivo falou assim, ó, você fica longe de mim, você vai a uns, fica a uns 100, 150 metros de distância de mim. E, o general fez isso, ficou longe, uns 100, tantos poucos metros de distância, a menina deitada no chão, numa maca, qual é a sua história? E o paranormal lá em pé, espera um tempo, espera 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, de repente, igual nós vimos, vem uma luz fazendo zigue-zague, não sei, fazendo zigue-zague, e para em cima dele, do paranormal lá, sai um facho de luz, e a mais ou menos uns 20 metros de distância do casal, parece um homem alto, loido, ele falou, e ele tentou indo se aproximar, mais para ver, sabe, chegar cada vez mais perto, para ver o que estava acontecendo, diz que ele conseguiu ver assim, diz que o cara chegou, olhou, olhou na pessoa, examinou ela, tal, pediu para o cara sentar, ele sentou a menina, o cara tirou da cintura, o negócio, tipo de um estileto, que ele não viu mais ou menos, diz que ele fez isso no pescoço, atrás da orelha da menina, assim, fez um cortinho de nada, só um, que é a única marca que ele viu, depois que o ET deixou, aí ele pegou, colocou na cintura, diz que voltou, subiu para a nave de novo, certo, fisicamente isso, não é nada espiritual, isso é físico, tudo acontecendo no plano físico, resultado, essa menina, viveu, mas anos, e anos, e anos, e anos, o coração dela voltou ao normal, aquela doença foi totalmente curada, essa história, está no livro, o caso Alexane, e os discos voadores, bom, só que, aí, como, o general, então, todo fim de semana, saia um grupo de Brasília, e ia nessa fazenda, fazer vigia lufológica, ficavam lá, praticamente, quase que a noite toda, em vigia lufológica, esperando uma aparição, esperando um contato físico, né, o general conta, você conseguiu pegar o nome, não, achou o livro, não, não, pode pegar, a parapsicologia, e os discos voadores, general, Maciro Show, editora do conhecimento, que foi reditada agora aqui, vai achar isso aí, né, talvez aí, você pega, encontra a capa, deve ter uma história, deve ter o nome do paranormal, a gente tentar entender, bom, então, o general Show, ele vai passar, anos, presta ter minha atenção, anos, indo, todos os fins de semana, nessa fazenda, que ele podia, e nunca mais, viram uma puta, de uma luz no céu, agora, eu pergunto, quem estava preparado, para o contato, porque, o general, com toda a sabedoria, que ele tinha, com toda a preparação, na área mediúnica também, já estudando aquele paranormal, né, já, e realmente, não acontecia, nenhum fenômeno físico, nada, e, 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 Obrigado.